Aproximadamente seis meses, o Daerp consertou um grande vazamento na rua Professor Lourenço Roselino, que fica na Lagoinha. O problema é que o buraco não foi corretamente fechado. Samuel Santos está ao vivo na Lagoinha. Boa tarde, Samuel. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, é na Lourenço Roselino, em frente ao número 448. O Daerp veio aqui exatamente em novembro do ano passado. Consertou um vazamento de água limpa, um pedido feito muitas vezes pelos moradores. Só que olha só o jeito que eles abandonaram a situação. O asfalto totalmente irregular e, claro, risco de acidente e também de danos para os veículos de quem passa por aqui. O Paulo mora bem em frente e vai contar um pouquinho dessa situação. Várias ligações já foram feitas, só que até agora, nada. É, já fiz várias ligações e, inclusive, esse serviço foi realizado dia 2 de novembro. E, desde esta data, a gente está tentando solucionar o problema. Já liguei no Daerp várias vezes. A informação que a gente teve é que passou para a ouvidoria e que, com a ouvidoria, ele ia resolver o problema. Já retornei ligações várias vezes e, até hoje, nada. Então, a gente está numa situação complicada, com risco de acidente, porque para carro dos dois lados e poderá acontecer acidente, além de espirrar pedra nos carros. Já teve gente machucada por conta disso? Não, não teve, mas já espirrou pedra em carro. Ok, obrigado, Paulo. Conversa também com o Rafael, que mora na mesma rua. E está um pouquinho triste com esse descaso. É isso, né, Rafael? Sem dúvida. Nós já reclamamos várias vezes. E eu queria aproveitar a presença de vocês aqui e falar do recolhimento das podas. Olha só, atrás do senhor, inclusive, tem um monte. Então, olha aqui, em dois quarteirões, se vocês puderem contar, nós temos nove montes de podas. Nós estamos na época do verão, chove e faz calor, tem muita poda e o pessoal abandona isso daqui, começa até nascer semente que cai aqui e fica próprio para a criação de insetos, roedores que vão aparecendo, porque eles não recolhem isso. A gente liga. E uma coisa interessante que o Paulo lembrou, se o morador do número 448 liga e pede para recolher em frente à casa dele, eles vêm e recolhem. Se tiver uma 20 metros para baixo, mas aquele morador não ligou, eles não recolhem. É um absurdo, o caminhão vem, às vezes recolhe de um, tem mais três montes no mesmo quarteirão, ele não recolhe. Então fica esse descaso realmente e essa desorganização desse pessoal. Em todos os setores. Exatamente, e muitas vezes usando mal o dinheiro da administração municipal disponível para essas coisas. Ok, Rafael, fica registrada a reclamação. Muito obrigado pela sua participação. A boa notícia é que sobre o reparo aqui no asfalto, o Daherp prometeu inviar uma equipe ainda hoje para solucionar esse problemão aqui. É com você, Posse. Problemas então na zona leste, bairro da Lagoinha. Obrigado, Samuel.